E aí galera, voltamos com mais um Horror Gameplay de A Casa da Bruxa. A última vez nós terminamos naquelas divisões de salas bem bizarras que a gente tem que produzir só nos negros. Já conseguimos duas e faltam mais duas. Vamos ver o que temos desta vez. Um, já saindo de duas, eu estou com uma chave. Putz, nossa senhora, a trígica começou tenso. Sério, nem reparei que tinha quebrado. Tenso, tenso, tenso. Ai, caramba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caramba A Tanda Nasa Não tem como fazer isso aqui. Ah, já sei. O que está constando aqui é a do relógio. Caramba, velho. Ah... O melóis está saindo. A opção foi feita em todas as salas. Não tem como fazer isso aqui. Hum... 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 Ai caramba, nossa senhora. Hum... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Acho que eu perdi a cabeça Eu acho só A onda de dois perdidos E aí 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 Ah, se não foi preparado ou não, não... Ai... Que que é isso, meu Deus... A lareira... Eu sabia que ela ia me trollar alguma hora... Eu vou lançar uma... Eita... Eu sabia que essa lareira ainda ia chegar a hora dela... Agora... Aqui tem essa... Eita... 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 Que isso... O jogo tá ficando doida não, velho... Eita... Um bunch... Ai meu Deus... Nenhum dos esqueletos tem mãos... Ai que Deus... Esqueletos que aquele carinha cortou a mão... Tem uma grande marca no chão... Eita... Ah, é porque ele tava na... Ele tava aqui na frente da porta... Mas cedo... Eita... 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 Ah, sério que um buraco abriu no chão? Nem notei... Ai fudeu... Senhora... Ai pelo visto... Só tem um caminho a tomar... Ai... Eiii... 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 Aqui não tem nada parece... Eiii... Eiii... Ah... Aqui não vai ter nada... Vamos lá... Eiii... 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 Está estranho. Vamos voltar. Vamos salvar. Quero menos os trens que está tensos. Ai, eu preciso salvar esse trem longe. Ai meu Deus. Vamos voltar. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se por aqui eu consigo voltar para as primeiras salas. Vamos ver se por aqui não dá uma coisa. Parece que não mudou nada. Não mudou nada. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Caramba. Agora eu volto lá. Vai ter rolado um pouco. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. 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 Vamos ver. Olha só o que está acontecendo. Tipo. O que está acontecendo porque está acontecendo? Não tememos instalador. Merde. Não tememosценas. Étatsgio Serra 110 01 merden-rasada. Vamos ver o que está acontecendo. Vou botar a cabra, não acho. Nossa senhora. Isso também me assusta toda hora. Não tem nada. Tá estranho isso aqui. Não tem nada a fazer em lugar nenhum. Esse trem marrom que tá me intrigando. Deixa eu tentar. Vamos ver dessa vez. Que estranho. Vamos ver se ele vem agora. Tchau. 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 Eita. Esqueleto mexeu. Tem uma caveira lá fora Que tenso Anel de boca Não quer abrir Não quer abrir Ai, fodeu, que fodeu E agora? Como é que eu saio dessa bagaça aqui? Oh, retorne as coisas para onde estavam Ah Eita Morrer? Não, morrer não O cozinheiro voltou Caramba E galera, ficamos por aqui A casa está se mostrando, penebrosa E eu acho que Aqueles palitinhos não eram no globo ocular E sim em outro lugar Ficamos por aqui E encerramos o Casa da Bruxa parte 6 Até mais Até mais Até mais